No dia 19 de novembro de 1997, uma notícia nada comum pegou de surpresa o mundo todo. Uma mulher de Desmoines, Iowa, Estados Unidos, deu à luz ao primeiro conjunto de cétuplos, vivos, em um só parto. A mãe dos atuais jovens adultos, nasceu com um mau funcionamento da glândula pituitária, e não produziu hormônios suficientes para estimular a ovulação. Então, ela se submeteu a um tratamento de fertilidade que, para seu espanto, funcionou muito bem e ficou grávida de sete bebês. O casal recebeu uma infinidade de doações, para ajudar no sustento dos novos integrantes da família, além de voluntários que se ofereceram para ajudar em casa. Eles até conseguiram uma casa com sete dormitórios, uma van, um ano de macarrão com queijo, e dois anos de fralda grátis. Atualmente, eles são jovens de 20 anos com um futuro bastante promissor. Os cétuplos se formaram no colégio Calisli, em Iowa, e já tem planos para continuar com suas carreiras profissionais. Quando os cétuplos comemoraram seu 18º aniversário, em 2016, sua mãe disse ao site, usando a família com muitos sonhos. Os anos passaram voando. Aconteceram tantas coisas. Tudo é uma última vez. A última atuação da banda. O último passeio pelo meio do mato. A última apresentação do coral. É triste ver que as coisas acabam, mas virão muitas novidades. É triste ver que as coisas acabam, mas virão muitas novidades.